Pera, eu desconfei da pessoa errada. Eu acho que eu desconfei total da pessoa errada. Como é que você se sentiu sendo eliminada pela Juliette, né? Que de certa maneira, se ela não tivesse sido indicada pelo líder, você seria uma peça que eu acabaria colocando ela no paredão, né? Pelos votos da casa. Você ficou surpresa? Olha, eu fiquei surpresa por ter sido por isso, porque eu não tinha ideia mesmo que era por isso. Mas hoje, olhando, eu até acho que foi bom. Porque poderia ter ficado pior.